E começamos a edição de hoje ao vivo de Roma, na Itália, onde nossa equipe acompanha a segunda sessão e também a conclusão do sínodo da sinodalidade. Quem conversa com a gente ao vivo de lá, nossa amiga Camila Moraes. Boa tarde, Camila. Tudo bem? Oi, Du. Boa tarde a você, boa tarde a Letícia, a todo mundo que está acompanhando o TJ Aparecida. E daqui já é finzinho de tarde, reta final da Assembleia do Sínodo, mas muita expectativa. Hoje o dia começou bem cedinho aqui e a gente teve uma grata surpresa, uma alegria muito grande. Quando a imprensa foi liberada para entrar ali na sala Paulo VI, onde estão as mesas sinodais, a gente encontrou o Papa Francisco. Ele já estava lá na sua mesa com a sua equipe de trabalho e a gente pôde ver então ele em sinodalidade, com todos os delegados sinodais. A gente aproveitou para ver ali todos os brasileiros que também estão trabalhando nesse processo do sínodo. A gente tem essas imagens para você ver. Estão ali na mesma mesa Dom Joel Portela Amado, Dom Paulo César, o cardeal lá de Brasília, também Dom Dirceu, Bispo da Diocese de Camassari. Está lá também Padre Miguel, que é um dos padres facilitadores ali na mesa, que ajuda a aplicar o método jesuíta de conversação no espírito. Tem também a Sônia, que é a presidente do Laicato, do Conselho do Laicato do Brasil. Enfim, uma mesa com uma diversidade muito grande. E aí a gente percebe essa pluralidade da igreja. Homens, mulheres, leigos, religiosos, religiosas, padres, bispos, cardeais e até o Papa. Tudo isso para a gente poder ver que a igreja é plural, ela não é de uma única forma. Cada um partilhando as suas reflexões de um trabalho que começou lá em 2021 e chega agora nessa etapa final na produção de um documento que sinaliza os trabalhos da Assembleia do Sínodo. Hoje também a gente participou da entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do Vaticano. E ouvindo todas essas pessoas que conversam com os jornalistas, conversando com outros bispos, outras pessoas aqui de Roma, a gente tem a impressão de que não adianta a gente querer que tudo mude de uma hora para outra. Não será assim. Serão passos graduais porque vamos precisar rever estruturas da igreja, vamos precisar ver métodos da igreja. E aí passo a passo todo mundo é responsável por essa sinodalidade. O que foi falado hoje aqui na entrevista coletiva é também sobre as comunidades, o quanto as comunidades precisam ajudar nesse processo de caminhada. Então cobrar do bispo, cobrar do padre ali naquela comunidade para que esses passos possam ser dados. Há uma grande preocupação com o pós-secularismo da Europa. Esse é um tópico ali desse texto final do sínodo, porque esse pós-secularismo traz consequências para toda a Europa. A migração na Ásia é um outro elemento que preocupa também, que é tratado. E também a pluralidade do continente africano e da presença da igreja católica lá no continente africano nos seus diversos países. Inclusive com a diversidade de denominações religiosas, não só cristãs, mas também como não cristãs. Então existe aí vários temas que já chegam nessa reta final. E a gente lembra que esses temas foram trazidos ao longo desses anos, desde 2021, quando começou a fase diocesana, depois uma fase continental e agora nessa fase universal. O sínodo termina no próximo domingo, com a celebração da Eucaristia aqui na Praça de São Pedro. Até lá então, todos que estão trabalhando estão correndo aí para que possam aprovar esse documento, que deve também ser apresentado para a imprensa nos dias finais dessa semana. A gente percebe que Roma e o Vaticano estão vivendo esse sínodo de uma forma bem tensa. A gente vê muita gente aqui. Mas também é uma expectativa muito grande para o jubileu de 2025. Afinal, o sínodo traz uma esperança para o novo caminhar da igreja no mundo contemporâneo. E o jubileu também é esse sinal de esperança. Somos todos peregrinos da esperança. Mais cedo, eu conversei com o padre Silvio. Ele faz doutorado na Universidade Gregoriana, aqui em Roma. A área dele do doutorado é dogmática. E eu conversei com ele um pouquinho sobre os sinais do jubileu. Entre eles, a reconciliação e também o sinal da Porta Santa. Perguntei para ele sobre esses sinais. Vamos ver então a nossa conversa. O jubileu será vivido em modo muito intenso aqui na cidade de Roma. Porque os fiéis são chamados a vir até aqui, a cidade eterna. E o título da bula, Peregrinos de Esperança, nos coloca todos em caminho. Então a pergunta é, somente quem vem a Roma viverá o jubileu? A resposta é mais ampla do que um sim ou não. Quem virá até Roma terá a oportunidade de passar pela Porta Santa, de estar aqui na tumba de Pedro, de visitar o sepulcro também de São Paulo. Porém, a proposta se expande, ela se estende a todos os fiéis, porque as práticas do jubileu, elas são muito intensas. No sentido que elas tocam a conversão, a remissão dos pecados, a penitência sacramental, a confissão e a vida de oração. Então é um chamado que a igreja faz através do Papa, que o Papa faz para que todos os fiéis entrem numa dinâmica de maior intimidade, de maior aprofundamento da relação com o Senhor. Sobretudo, através da remissão dos pecados. Agora, antes da gente entrar na remissão dos pecados, na confissão, a Porta Santa. O que é essa Porta Santa? Ou quem é essa Porta Santa? Porque em muitas comunidades espalhadas pelo mundo afora, as pessoas não teriam condições de vir aqui. Quem é essa Porta Santa? Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, Eu sou a porta. Então, passar pela porta é um sinal sensível, é um sinal visível da ação de Cristo para a salvação dos fiéis, para a salvação do povo. Então, o símbolo da porta, quem entra e sai pela porta, terá acesso a verdes pastos, água fresca, será assistido, será acompanhado. Não é outra coisa que um sinal de comunhão e intimidade com Cristo, que é a porta, que é o pastor, que é o bom pastor. E aqui em Roma, a Porta Santa está nas Basílicas Papais, São Pedro, São Paulo, Santa Maria Maior, São João do Latrão, e também em outras igrejas, Santa Cruz em Jerusalém, São Sebastião fora dos muros e São Lourenço fora dos muros. Então, os fiéis podem passar por sete portas santas aqui em Roma, mas aquela mais importante, a mais central, é aquela que está junto da tumba de Pedro, aqui na Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano. E quem não pode passar pela Porta Santa? Quem não pode passar pela Porta Santa, vive essa dimensão unido a quem pode vir, unido ao Papa, se une ao Papa e se une a todos os peregrinos. Então, ao mesmo tempo em que a peregrinação a Roma, a Romaria, a peregrinação a Roma, denota essa dimensão de um privilégio, de uma graça poder vir aqui, quem vem traz consigo também quem não pode vir. Por exemplo, eu quando passarei pela Porta Santa ou pelas Portas Santas, eu levarei comigo, os familiares, os amigos, os fiéis que eu conheço, as pessoas que fazem parte da minha vida. E acredito que todos farão a passagem pela Porta Santa com essa intenção bem, vamos, espiritual, bem sensível, bem clara. Qual a importância da confissão nesse ano jubilar? A importância da confissão, ela toca a necessidade da conversão. É um chamado à conversão, é um chamado à comunhão com Deus. Então, o primeiro passo para estar em comunhão e sintonia com Deus é renovar o coração, é arrepender-se dos pecados, mas acima de tudo, com isso tudo, é confiar na misericórdia de Deus. Estar ali em sintonia e sentir-se abraçado, abraçados, amados por Deus que queira a salvação de todos. É claro que nas nossas comunidades, principalmente quem não tem condição de vir a Roma, você vai viver o seu jubileu da maneira como você vive aí a sua comunidade, professando a sua fé, buscando a reconciliação, a confissão e os outros sacramentos. É um ano dedicado à oração, à mudança de vida e, claro, é um sinal de esperança. Na proclamação do ano jubilar, a bula que foi escrita pelo Papa Francisco, que dá essas orientações, o Papa traz alguns desses sinais da esperança. A paz, a questão dos encarcerados, os jovens, os idosos. Então, visitar essas pessoas, os doentes, são sinais da esperança. E, por isso, a gente também precisa buscar viver bem o próximo ano. Inclusive, o Papa Francisco vai abrir a porta santa aqui da Basílica de São Pedro no dia 24 de dezembro desse ano. Essa será a primeira porta a ser aberta. Depois, o Papa Francisco vai abrir a porta santa da sua catedral, São João de Latrão. Depois, em seguida, será aberta a porta santa da Basílica de Santa Maria Maior no dia 1º de janeiro, que é o dia da Mãe de Deus. E, depois, em seguida, será aberta a porta santa da Basílica de São Paulo, fora dos muros. Então, essas quatro portas santas serão abertas pelo Papa Francisco em seguida. Uma na semana e assim sucessivamente. Então, é um período de oração, de reflexão, mas também de esperança para todos nós. Se você que não pode vir a Roma, também pode ir em peregrinação a uma igreja jubilar, como também está proclamado na bula do jubileu de 2025, que o Papa Francisco escreveu também será a cargo de cada bispo diocesano, arcebispo, designar quais serão as igrejas jubilares. Em Aparecida, nós temos aí o Santuário Nacional, também a Basílica Histórica e outras igrejas da Arquidiocese de Aparecida. Procure também na sua comunidade, na sua diocese, quais serão essas igrejas jubilares designadas pelo bispo diocesano. Tudo isso é sinal de esperança, o sínodo é um sinal de esperança desse caminhar da Igreja Católica no mundo contemporâneo, com tantos desafios, com tantos problemas, mas com muita esperança. Esse é o desejo do Papa Francisco e de tantas outras pessoas. Já vou encerrar minha participação, mas antes eu queria falar de algo importante. O Papa Francisco ontem sinalizou que a questão do diaconato feminino, ele não deve acontecer agora, que ainda é muito precoce, imaturo, mas que deve sim ter uma reflexão importante sobre o papel das mulheres na Igreja. Confiar as mulheres cada vez mais uma participação mais efetiva, para que elas estejam em destaque. Então aí também é um ponto que foi tratado na coletiva de imprensa hoje, que o Papa já tinha sinalizado. São caminhos que a Igreja vai encontrando. Amanhã eu estou de volta aqui no TJ Aparecida, mas também ao longo da nossa programação. Volto com vocês no estúdio. Perfeito, Camila. Muito obrigada pelas informações. A gente acompanhando tudo direto de Roma. Um abraço. Valeu, Camila. Obrigado. 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 Obrigado.